Bom dia, quatro estações entrando na sua casa e hoje o programa está mega especial. Vamos contar um pouquinho do programa do Raul Gil, diretamente aqui do estúdio do Raul. Não sai daí, o programa está só começando. E eu estou aqui com ele, Raul Gil. Olha que maravilha, no programa Quatro Estações, seja bem-vindo. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Estou aí, Alô Santos, Campinas, aonde mais? Região toda de Campinas. Legal, parabéns a vocês, muito obrigado. Inclusive, quando chega às duas e quinze, entra o programa Raul Gil no sábado, né? E eu tenho, esse povo tem me prestigiado muito, o programa Raul Gil cresceu muito no Brasil todo. Obrigado pela paciência comigo. Muito bom, né? Por isso que o Quatro Estações veio aqui hoje fazer bastidores e levar um pouquinho. Mas falar com o Raul Gil e não falar de criança é quase impossível, né, Raul Gil? Essa ligação que você tem com as crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque é um quadro maravilhoso, né? Criança é tudo de bom e mais um pouco. A criança, é difícil lidar com criança, né? A criança gosta muito que você se aproxime dela como uma criança. Para criança, nós às vezes somos esse cara parece bobo, né? É o palhaço, né? Que cai. Então, eu sou um palhaço sem a cara pintada, mas eu brinco, pulo. Quando eu falo coisa errada, eles falam uma coisa, eu faço de conta que não entendi. Como? Você é burro, hein, meu? Quer dizer, quase, né? Mas eles adoram essas coisas, crianças. Mas no programa Raul Gil, muitas crianças, inclusive, o pessoal de Santos, o Yudi. Yudi é de Santos. Sim, sim. Ele começou no meu programa na Record com seis anos de idade. Era uma banda da praia, assim, banda nos praias, uma coisa. E ele tá aí, o Yudi, ainda faz sucesso. A Maísa, a Mara Maravilha começou comigo. Tudo criança, né? Simone, as Melindrosas. E agora eu tenho uma menina que vai aqui hoje, a Paula Fernanda, ela cantava na minha caravana, ela tinha 12 anos de idade. E eu sempre dei sorte com criança, e as crianças já milho, sucesso internacional. Muita criança, né? Criança é bom, realmente trabalhar. É gratificante. É gratificante. O que enche o saco, às vezes, são os pais. Que eles querem ser o artista. Eu costumo dizer que fotografar festa de criança é muito difícil pro fotógrafo. Por quê? Porque a criança, ela tá brincando e o seu trabalho flui. Mas os pais, sabe o que eles fazem? Enche. Os sacos, eles dão palpite, querem ser a criança, estraga o... Às vezes tem pai que estraga a carreira dos filhos, né? Eu conheço um pessoal aí que eu lancei, jovens, já com 15, 17 anos, já não eram tão crianças. Mas com um talento extraordinário que os pais acabaram. Os pais não. O que acompanha? Ou a mãe ou o pai? Dá muito papite. Então, ficou o recado do tio Raul, viu? Pros pais, né? Deixa as crianças, né? É, vou Raul agora. É, então, ó, subiu o patamar. Vou Raul. Só que é o seguinte, banquinho. Eu já tô aqui toda íntima, porque, né? Nossa amiga Rogil, muitos anos. O banquinho. O banquinho é uma coisa... É... O que eu posso falar do banquinho? O banquinho é um sucesso. Sucesso é bom. Graças a Deus é difícil de ser imitado, porque senão todo mundo estaria fazendo. Mas já teve gente que fez, né? Em vez de falar, o Raul perguntou, aí falou o nome dela, que era a minha... O Raul perguntou, você não acertou? Aí eu liguei pra diretoria da emissora e falei, opa, 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 vocês vão pagar uma grana de 500 pavos por mês pro banquinho? Pô, louco? Falei, então tira do ar. Aí tiraram. Mas já ia... O chapéu, por exemplo, todo mundo usa. Oi, 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 oi. O chapéu. O chapéu eu vou cortar, sabe por quê? O programa Quatro Estações vai pra um breve intervalo, porque eu quero que na volta o seu Raul, o vovô Raul, eu quero saber pra quem ele tira o chapéu. Não sai daí, porque a gente já... Volta. Já volta. Vamos particular. A RTC está no ramo imobiliário há mais de 10 anos na Praia Grande, uma cidade em forte expansão. A construtora tem vários empreendimentos com excelente acabamento e mais de 200 unidades entregues no prazo. E o melhor de tudo isso, 150 meses para pagar. Sem burocracia, direto com a construtora. Você que mora no interior de São Paulo e na região da Baixada Santista, venha nos visitar. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A Webs cuida de tudo pra você, oferecendo um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. Com 22 anos de experiência e mais de 10 mil pacientes atendidos, a quiromodontologia moderna é referência na Baixada Santista, onde você encontra todas as especialidades, equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. Praia Pão, com 20 anos no mercado, trazendo o melhor do pão congelado e similares. Com excelente qualidade em sua fabricação, para melhor satisfazer o consumidor. Praia Pão, com inovação e responsabilidade. Estação do Forte, traz para você pratos especiais, com requinte e muito sabor. Estação do Forte, todo sabor está aqui. E voltando com o vovô Raul e agora ele vai tirar o chapéu. Olha, eu falei, muita gente fala, por que você parou com o programa de chapéu? Porque ninguém tem peito de falar nada, sabe? Às vezes assim, ah, não vamos tirar o chapéu para o fulano, que o fulano deixou a gente três horas lá e no final do programa disse que não dá tempo para cantar. Eu falei, não tira o chapéu para ele. Eu falei, não, não vou me queimar com ele. Tá, então pra que você vai tirar? Aí eu não tiro para a Aids, eu não tiro para... Ah, mas ninguém tira, nem para a gonorreia tira. O cara vem dizer que não tira. Pra que é que tira o chapéu para a Aids? Então eu parei um pouco o chapéu, porque virou, inclusive, um chapéu virou um palanque político. Mas hoje, aqui, para o programa Quatro Estações, você tira o chapéu para quem? A pessoa que eu tiro o chapéu, eu tiro o chapéu, é o meu mestre Jesus Cristo. Amém! Para ele eu tiro o chapéu, me ajoelho, faço reverências, porque eu sou muito adepto a Jesus Cristo. Então, pra ele eu tiro o chapéu e quem não tira, né? Quem não tira é um idiota. Então ficou o recado aí, eu tiro o meu chapéu junto com o Raul Gil para o nosso Jesus Cristo. Amém! E aí agora vai deixar um recado para o programa Quatro Estações, para o público do programa Quatro Estações, por favor. Bom, o meu recado é o seguinte, você que assiste o Quatro Estações, continue prestigiando esse programa, que é o programa para a família, igual o meu. É um programa que a família gosta de assistir, um programa que a família vai se descobrindo, vai se descobrindo. É um programa que a Cris faz com muito carinho, com muito amor e sempre em nome de Deus. Amém! Ai, é só que gostoso, né? Parabéns, muito obrigado por todo o carinho. Vamos abrir o programa. E o programa chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado, né? Porque a gente veio até o estúdio do Raul Gil para levar um pouquinho para vocês desse apresentador delicioso, né? Que leva o programa aos sábados para a sua casa. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho